Olá, tomou posse o novo ministro da saúde, o médico-sanitarista Arthur Quioro. A transmissão de cargo foi realizada em Brasília após a cerimônia de posse no Palácio do Planalto. Arthur Quioro já trabalhou no Ministério da Saúde entre 2013 e 2005 e até assumir o ministério foi secretário de saúde de São Bernardo do Campo em São Paulo. Veja como foi a transmissão de cargo. Neste momento, ouviremos o senhor Alexandre Padilha. Quero começar esse agradecimento à presidenta Dilma e toda a minha equipe, em especial ao secretário Mozart Salles, pelo esforço do programa Mais Médicos para o Brasil. Sou de uma geração de médicos que iniciou o curso de medicina nos primeiros momentos de construção e criação do SUS, há mais de 20 anos atrás. Junto comigo tinham outros que estão aqui, como o Dorico, Rogério Carvalho, hoje deputado, Felipe Proenço, Adriano Massuda, secretário de Curitiba, André Longo, diretor da ANS, Mônica, Alcindo Ferla, que está na universidade. Uma coisa nos angustiava naquela época. Nosso curso estava distante da realidade do povo brasileiro e das mudanças que ocorriam na saúde e na construção do SUS. Vários de nós, como eu, chegamos a interromper os nossos cursos de medicina por alguns anos para buscar mudar aquela situação. Até hoje, não existe um estudante de medicina, um médico especialista que não tenha usado o mundo para se formar. Até um cirurgião plástico, que tenha só uma clínica privada de estética, só consegue trabalhar porque aprendeu a técnica cirúrgica nos pacientes do SUS. Entretanto, não oferecemos a qualidade de atendimento que a nossa população merece. Na época, nós já dizíamos, chega de aprender nos pobres para só querer cuidar dos ricos. O Mais Médicos é o ato mais corajoso tomado por um presidente da República para resgatar o compromisso com a saúde de quem mais precisa. Neste mês de fevereiro, já vamos chegar a mais de 9 mil profissionais do programa Mais Médicos. Até o final de março serão 13 mil. Muita gente brincou, quando eu comprei, a briga do Mais Médicos, que eu havia comprado a maior briga da história da saúde pública depois da revolta da vacina, presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha. Mas todo dia, ao chegar no Ministério, lia no busto de Oswaldo Cruz, que está aqui na frente da porta, o lema de Oswaldo Cruz. Não esmorecer para não desmerecer. Para mim, essas são atitudes, números e pessoas que simbolizam as virtudes dos dois governos, o do presidente Lula e da presidenta Dilma, aos quais servi durante os últimos 10 anos em Brasília. Eles revelam a coragem de governos que ousam investir em soluções inovadoras para fazer o que realmente importa, melhorar a vida da população do nosso país. O Mais Médicos é um programa que mostra que, para atender aqueles que não têm voz, o PT e seus partidos aliados dialogam com corporações, congresso, prefeituras e estados. E, no meu caso, mais ainda, porque enfrentei parte da minha própria categoria de médicos e respondi a todas as dúvidas de parlamentares, prefeitos e governadores. Mas, quando o diálogo é honesto, o resultado é positivo. O Mais Médicos fez o governo vencer obstáculos políticos, administrativos e de logística. E isto, sim, é gestão. Mas também mostrou que as carências no Brasil ainda são muito fortes, mesmo nos estados mais ricos. Nem todo mundo sabe, mas os estados que mais pediram médicos ao programa foram justamente São Paulo e Minas Gerais. E o fato de São Paulo e Minas Gerais, dois estados governados pelo PSDB, serem os que mais pediram e receberam médicos, revela a grandeza do governo da presidenta Dilma. A grandeza de ouvir, em primeiro lugar, o clamor das pessoas que mais precisam e dos prefeitos de todos os partidos desses estados, e não o diagnóstico incorreto de algumas lideranças políticas de São Paulo e de Minas Gerais. Um dos seus líderes, por exemplo, deu uma demonstração absoluta de falta de sensibilidade com o sofrimento humano ao afirmar que não faltavam médicos no Brasil e no seu estado, talvez por não enxergar os que mais precisam no estado mais rico da nossa federação. O outro, a cada mês, propõe medidas que, na prática, inviabilizam a presença de médicos, sobretudo os cubanos, em áreas nunca antes atendidas pelo nosso país. Sinceramente, depois de tudo que vem na minha cidade, no meu estado e no meu país, posso afirmar com segurança, só quem tem acesso a médico, a um estalar de dedos, pode ser contra levar mais médicos para a população que mais precisa. Monteiro Lobato, nosso paulista do Vale do Paraíba, dizia que só quem está sendo asfixiado sabe que o ar existe. Mas o Mais Médicos não só preocupa em garantir atendimento imediato. Este programa agora é lei que vem preencher a imensa guinada de valorização da atenção básica em saúde desses três anos da nossa gestão. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao doutor Eider e toda a equipe do Departamento de Atenção Básica. Tenho muito orgulho de vê-los na minha equipe. Nesses três anos, inovamos, primeiro ao destinar pela primeira vez no Ministério da Saúde, mais de 15% do orçamento do Ministério da Saúde para atenção básica. Pela primeira vez, os municípios puderam obter recursos fundo a fundo do governo federal para estruturar suas unidades básicas de saúde. E quero fazer um agradecimento à ministra Miriam Belchior, que coordena o Programa de Aceleração do Crescimento. Também criamos o Melhor em Casa e o Consultório da Rua, que leva cuidado em casa ou onde as pessoas optam por morar e viver, aos pacientes do SUS. Criamos novos sistemas de gestão para atenção básica e colocamos de graça para os municípios. Começamos a levar a banda larga às unidades básicas. Reforçamos, como nunca, o Brasil sorridente e a política de promoção de atividade física e hábitos alimentares saudáveis. Outra grande inovação foi termos criado um programa de qualidade na atenção básica, que incentiva os municípios a atenderem melhor, ao passar mais recursos do Ministério, a quem tem melhor desempenho no atendimento na atenção básica. Preciso agradecer também à presidenta Dilma, também por ter tomado uma decisão que nos levou a vários saltos de inovação. Foi com o decreto presidencial que o Ministério da Saúde passou a fazer parte do Conselho Nacional de Política Industrial neste governo. Foi uma decisão importante para que pudéssemos ampliar as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que trarão mais tecnologia na área da saúde para os nossos laboratórios, empresas e profissionais. Temos hoje mais de 100 parcerias que estão modernizando a indústria, empresas, sofisticando nossa produção, recuperando, como no caso da Bahia Farma, laboratórios públicos que estavam parados, criando empregos de mais qualificação. Essas parcerias já entregam medicamentos e vacinas ao SUS a preços cada vez menores, que representam uma economia de 4 bilhões de reais por ano para o Ministério da Saúde. Nesses três anos, revertemos legados malditos, fruto da ausência de uma política industrial no nosso país nos anos 90. O Brasil, que nos anos 90 deixou de ser um produtor de insulina, voltou a ser parte do seleto grupo de cinco países que detém essa tecnologia. O Brasil, que nos anos 90 perdeu a oportunidade de ser um produtor na farmacoquímica, colocou um pé na produção moderna dos biológicos para o câncer, doenças do sangue, doenças inflamatórias e doenças crônicas. O Brasil, importador de equipamentos, passará a produzir aqui, com empregos em solo brasileiro, equipamentos de radioterapia, de fabricação de estentes para o coração e equipamentos para hemodiálise. E tem mais um benefício às famílias brasileiras por causa dessas mudanças para as parcerias de desenvolvimento produtivo. É a vacinação contra o vírus do HPV. Neste ano, nada menos que 5 milhões de pré-adolescentes do Brasil, meninas de 11 a 13 anos de idade, ganharão as duas primeiras doses da vacina, que está sendo produzida numa parceria entre um laboratório americano e o Instituto Butantan de São Paulo, graças ao Ministério da Saúde. Esta é uma parceria decisiva para recuperar essa grande instituição pública. Até receber essas encomendas do Ministério da Saúde, o Butantan estava diante de dois destinos possíveis, que vimos, Paulo Gadelha, acontecer em muitas instituições federais nos anos 90 no Brasil, o sucateamento ou a privatização, ou, na verdade, ambos. Apoiar a recuperação do Butantan é algo de que me orgulho particularmente. Cresci no bairro do Butantan, em São Paulo, e foi nos jardins do Instituto que eu e tantas outras crianças sonhamos em fazer ciência para a saúde pública aqui no Brasil. Essa nossa parceria permite ao governo oferecer vacinas modernas e ajuda as famílias brasileiras a economizar. Vocês sabiam que uma mãe, se fosse levar sua filha de 11 anos para vacinar contra o HPV em uma clínica privada, ela iria gastar quase mil reais. Mas agora o SUS vai dar essa vacina como direito, protegendo nossas futuras mulheres em relação a uma das maiores causas de morte de mulheres no Brasil, o câncer de colo de útero. Aliás, em 2014, forneceremos na rede pública todos os tipos mais modernos de vacina que até 2011 só existiam na rede privada. É o governo do Brasil gerando proteção e uma economia de 3 a 4 mil reais para cada família brasileira e assiná-lo, mais de 90% dessas vacinas, fruto do trabalho e dedicação de empregos aqui em solo brasileiro. Mostramos nesses anos que essa determinação de estimular investimentos nacionais e internacionais da indústria, gerando emprego, tecnologia e renda para os brasileiros, combinada com a ampliação do acesso a esses medicamentos, é um caso que nos diferencia em relação à política industrial de outros países. Sob a coordenação do Ministério da Saúde, o aumento do investimento da nossa indústria pública e privada e do varejo esteve combinada, por exemplo, com o aumento em sete vezes no número de pessoas que pegaram remédio de graça para hipertensão, diabetes e asma no Aqui Tem Farmácia Popular. E, pela primeira vez também, a inédita redução de internações por hipertensão, diabetes e asma no nosso país. O investimento nacional e internacional na produção de biológicos, gerando empregos de alta tecnologia, esteve combinada a incorporação ao SUS de medicamentos modernos para o câncer de mama e artrite reumatoide, entre outros, que custariam de 10, 15, 20 mil reais para as famílias brasileiras. Quero agradecer profundamente, primeiro-ministro Temporão, todas as equipes da Esquiti, da Fiocruz, da Hemobras e da Anvisa, em nome do Carlos Gadelha, do Paulo Gadelha, do Rômulo e do Dirceu Barbano, que tiveram a disposição para conduzir este tema inovador para o Sistema Único de Saúde e para nós, sanitaristas. Para tudo isso, tivemos coragem, determinação e capacidade de articulação política para mudarmos nesses três anos as leis que precisavam ser mudadas. Criamos a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS por lei, mudamos a lei de inovação, mudamos a lei de licitação, todas essas aceleraram a inclusão de novas tecnologias do SUS. Estimulamos mudanças na Anvisa e conduzimos um diálogo com todo o complexo econômico da saúde, público e privado, pautado por motes que me guiarão por toda a minha vida como gestor público. Em primeiro lugar, o diálogo. Em segundo lugar, a ousadia. Eu não vim para fazer mais do mesmo. Em terceiro lugar, a previsibilidade no diálogo. Quem quer investir, quer saber a regra do jogo. E, por último, a credibilidade. Entregamos tudo aquilo que foi combinado com o complexo industrial e de serviços da saúde. Nesses três anos, mostramos que o Ministério da Saúde é capaz, sim, com a ajuda do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, da Fazenda, do Planejamento, do BNDES, da FINEP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, de coordenar uma política industrial, talvez a mais inovadora de todas nesses três anos, que garante segurança aos pacientes, economia para as famílias, empregos de alta tecnologia no Brasil e, sobretudo, sustentabilidade para os nossos passos no futuro de ampliação do SUS. Quero agradecer ao secretário Elvésio da SAS e toda a sua equipe por esses anos de esforço criativo. Sabemos de toda a sua dedicação, Elvésio, e empenho para mudarmos a lógica de financiamento do Ministério em apoio aos estados e municípios e fortalecermos o conceito de redes de saúde. Pode ter certeza, Elvésio, que seu esforço terá impacto no SUS, as redes de urgência, a rede cegonha, do câncer, da saúde mental, pessoas com deficiência, a mais nova política assinada para as pessoas com doenças raras, já move os gestores estaduais e municipais e os filantrópicos associados para outro caminho. Mas quero agradecê-lo por um resultado que não teríamos conseguido sem a sua história e a sua capacidade de negociação. Típica dos mineiros. Cadê o Elvésio? Estou procurando. Está escondido como mineiro. Típica dos mineiros. Elvésio, nesses três anos, jogamos uma pá de cal na lógica perversa da tabela SUS, inaugurando uma nova relação com as Santas Casas e os filantrópicos. Criamos um modelo o qual até os mais críticos estão correndo atrás para alcançá-lo. Tabela é coisa de supermercado. Saúde não pode ser vista como mercadoria. Por isso, o recurso do Ministério da Saúde tem que ser passado para estimular mais qualidade no atendimento e não a fábrica de procedimentos. Quem se interna em um hospital não quer saber se fará um, dois ou três exames. O paciente quer ser bem atendido, de forma humanizada e voltar o mais rápido possível para a sua família. É isso que temos que estimular, inclusive com incentivos financeiros e ações que criamos. Agradeço também a todas as entidades e direções de Santas Casas e hospitais filantrópicos pela relação respeitosa e por a construção que nós fizemos nesses três anos. O trabalho de vocês, junto com o que eu véssio, criou o novo incentivo para contratos entre gestores e as Santas Casas. Criou o programa que troca dívidas históricas por mais atendimento. Criou o programa que reduz impostos para quem investe em instituições para o tratamento do câncer e pessoas com deficiência. Todas as medidas iniciaram um novo caminho na relação do SUS com hospitais e serviços que foram fundamentais para a sua construção. Quero agradecer ao secretário Jabras Barbosa e Antônio Alves. Eu tenho a engazinha aqui, Jabras. E suas equipes pelo empenho em duas áreas fundamentais para mim como médico infectologista. Fundamentais para quem dedicou parte da sua vida para o controle e cuidar de endemias. Foi uma honra, Jabras, receber do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o reconhecimento ao Brasil pela meta alcançada no controle da tuberculose. Também foi uma honra receber do Unicef o reconhecimento de país que mais reduziu a mortalidade infantil nas Américas. Que mais reduziu a mortalidade infantil entre os BRICS e que reduziu proporcionalmente mais a mortalidade infantil do que os países de renda média elevada. Também foi uma honra, Jabras, receber da ONU, e quero agradecer também ao Fábio Mesquita e todo o departamento do DST AIDS. Receber da ONU, da UNAIDS e da Organização Mundial de Saúde o reconhecimento de que decisões do Ministério da Saúde na nossa gestão fizeram com que o Brasil retomasse a liderança na resposta à AIDS, com a nova estratégia de diagnóstico rápido e tratamento precoce. E emocionei-me muito, em especial quero mandar essa mensagem aos nossos colegas do Mohan, ao defender, em Genebra, na Assembleia Mundial da OMS, o retorno do compromisso brasileiro com a eliminação da ranceníase. Com muito trabalho, novas tecnologias e parcerias, conseguimos reduzir os casos graves e os óbitos da dengue comparados com 2010, mesmo apesar da introdução no Brasil no fim daquele ano do Dengue 4. Eu conheci o Jarbas em um ano que o Brasil poderia chegar a um milhão de casos de malária, no final dos anos 90 e 98. Esta foi uma das motivações para que eu largasse o que estava programado na minha carreira acadêmica para construir e coordenar o Núcleo de Medicina Tropical pela USP, no interior do Pará, para pesquisar, cuidar e ensinar sobre a tendemia. Saio de cabeça erguida, Jarbas, e agradeço a você, todos os secretários estaduais de saúde, em nome do Wilson Alecrim, e os secretários municipais de saúde da região amazônica, pois nos últimos três anos reduzimos sucessivamente os casos de malária no Brasil, atingindo a menor incidência dessa doença em toda a história do Brasil. O que era um milhão de casos, de risco de casos, no final dos anos 90, atingiu 150 mil casos em 2013. Antônio Alves e Mariana, foi emocionante para mim poder retornar ao povo zoé, povo indígena zoé, povos isolados indígenas, depois de mais de 10 anos. Cuidei daquele povo em uma época em que ele corria o risco de ser dizimado. Nesses quase 15 anos de retomada do povo zoé, reestabelecemos a saúde daquele povo, que hoje conta até com centro cirúrgico estruturado dentro da aldeia, e diferente de outras etnias, vive sem hipertensão, diabetes ou colesterol elevado. Com tudo isso, nos últimos 15 anos, a população que estava para ser dizimada, hoje dobrou de tamanho. E nesses 15 anos, ocorreram apenas dois óbitos infantis. E aos críticos do Mais Médicos, lembro que nenhum dos médicos da Universidade de São Paulo que entrou no povo zoé, ou de Santarém, que atuou naquela área, tem qualquer curso ou título de proficiência em língua zoé. Mas todos usam aquilo que deve ser universal em nós médicos. Mas todos usam aquilo que deve ser universal em todos nós médicos. O compromisso de vencer qualquer obstáculo, quando se trata de aliviar o sofrimento humano e salvar vidas do nosso povo. Agradeço ao André Longo e a toda a diretoria e técnicos da NS e ao DataSus pelo aprimoramento na gestão da informação, que propiciaram recordes sucessivos no ressarcimento ao SUS nesses três anos. Em três anos, conseguimos recuperar para o SUS das operadoras de plano de saúde mais do que foram recuperados nos dez anos anteriores da NS. A ousadia de estabelecermos um método de monitoramento de prazo de atendimento pelo usuário e sermos a primeira agência reguladora no Brasil a tomar a medida de suspender o direito de venda. Foi algo seguido por outros setores que buscam a garantia dos direitos do consumidor. Agradeço a vocês e toda a nossa equipe da Associação Parlamentar por termos criado e aprovado a lei que proíbe o cheque-calção nas urgências. E esse era um dos nossos compromissos. Mais do que agradecer, quero dar um grande abraço na alma desse símbolo de como conduzir uma gestão com compromisso, seriedade, ética e elegância, minha querida Márcia Amaral. Sei de todo o seu esforço pessoal e sou muito grato a você. Não teríamos conseguido nada disso sem você, Márcia. Agradeço a você, ao Odorico e toda a Secretaria Executiva e à CEGEP por marcos de modernização da gestão deste período. O Índice de Desenvolvimento do SUS, o IDSUS, o Mapa da Saúde, o Portal da Transparência, que permite que cada cidadão possa ver os recursos que são aplicados pelo Ministério da Saúde nos estados e municípios, a regulamentação dos fundos de saúde, o sistema de relatórios locais de gestão, o decreto que regulamenta a lei orgânica do SUS, a economia na compra de medicamentos, os novos mecanismos de controle estabelecidos, o uso da RDC na saúde. Fomos incansáveis no combate ao desperdício na saúde e quero agradecer a toda a equipe do DENASUS por isso. E com esse esforço de criar novos instrumentos de gestão e controle, sabemos que iniciamos mudanças profundas para o SUS. Não posso falar em combate ao desperdício sem falar do Gilson e de toda a diretoria da FUNAS. Muito obrigado por ajudar a reescrever uma nova história para essa instituição a qual eu servi. Sabemos o desafio inconcluso do financiamento do SUS. Agradeço, entretanto, à presidenta Dilma, que com todo o seu esforço sempre garantiu um orçamento crescente para a saúde. E quero agradecer aqui aos parlamentares, deputados e senadores, por nos apoiar na decisão de reservar parte dos royalties do pré-sal para os investimentos na saúde. E à presidenta pela aprovação dessa medida. Os royalties do pré-sal serão a primeira nova fonte de recursos para a saúde, desde que o Ministério da Saúde perdeu, de uma noite para o dia, nada menos do que R$ 40 bilhões por ano. Esses novos recursos não seriam possíveis se não fosse a compreensão do nosso Congresso, dos nossos deputados e senadores, com quem sempre tive o prazer de dialogar em alto nível. Com os parlamentares nesses 10 anos de Brasília, aprendi a lição. Quando as alianças partidárias são amparadas por conversas transparentes e bons programas, o resultado é duradouro. Sou filho de pais que lutaram e foram torturados na ditadura. O primeiro abraço que dei no meu pai, eu já tinha 7 anos de idade, no ano da volta do irmão Deifio. Depois de anos de cartas gentilmente trazidas pela Rede Solidária da Resistência Democrática. Até os 4 anos de idade, eu e minha mãe não vivíamos em casa fixa, Eleonora. Nada me honra mais do que a história da minha família, cuja integridade, ética e compromisso foram forjados em tempos muito difíceis. Senta que está longo. Nasci no meio de uma ditadura, mas comecei muito cedo na política, já na democracia. Sou daqueles que acreditam que uma pessoa cresce mais quando escuta e se convence de uma opinião diversa do que quando a derrota. E vivi muito isso no diálogo com os parlamentares, empresários e trabalhadores e gestores nesses 10 anos de Brasília. Foi seguindo essa linha de reconhecimento da importância das alianças, de respeito ao fortalecimento dos municípios e de implantação de mudanças negociadas que ajudei o governo Lula a tornar realidade alguns dos programas que hoje deslancham no governo da presidenta Dilma. No Ministério das Relações Institucionais da Presidência da República, engajamos os prefeitos na aprovação da Lei de Consórcios Públicos, empresários e trabalhadores do Conselhão no Programa de Aceleração do Crescimento, sempre focado na melhoria da infraestrutura, da mobilidade urbana e da habitação. Criamos com eles as bases para a expansão do Minha Casa Minha Vida, que chegará ao final deste ano com milhões de unidades entregues. Agora, 10 anos depois, tendo participado dos principais programas de dois governos que mudaram o país, recuperando seu crescimento e aumentando emprego, preciso fazer um agradecimento especial ao presidente Lula. Em especial, a confiança que depositou em mim, em 2009, me escalar como o mais jovem ministro do seu governo. Também sou enormemente grato à presidenta Dilma, de cujo governo também, até hoje, também fui o mais jovem ministro. E, sobretudo, poder me dar a maior honra que um médico que luta pela vida pode vir a ter, a de ser ministro da saúde do seu país. Por falar em médico, quero agradecer as duas instituições que me formaram. A Unicamp, onde fiz minha graduação de medicina, está aqui o diretor Mário Saad, e a USP, onde me tornei infectologista, está aqui o diretor Giovanni Tcherri e o professor Silvano Raia. Quero fazer um agradecimento especial a essas duas instituições e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, porque, no momento inicial do debate do Mais Médicos, quando algumas vozes da intolerância chegaram a propagar falsas notícias sobre a validade da minha formação, todas essas instituições se posicionaram formalmente em minha defesa e da própria instituição. Não esperava outra coisa da Faculdade de Medicina da USP, professor Giovanni Tcherri, porque, para servir à instituição, desloquei-me um período da minha vida à região amazônica, para onde ajudei a estender o campo de atuação da nossa Universidade de São Paulo. Era movido pela vontade de cuidar das pessoas, expandir o campo de pesquisa, mas, sobretudo, ajudar a nossa Universidade de São Paulo a formar médicos, como diz o professor Adib Jateni, especialistas em gente. Quero agradecer ao meu colega Arthur Quioro. Primeiro, pela longa parceria como secretário municipal de saúde de São Bernardo e como presidente do COSEMES de São Paulo. Agradeço também ao prefeito Luiz Marinho por ter indicado a Arthur Quioro o secretário municipal de saúde de São Bernardo. Eu disse, viu, Miriam, na sexta-feira, eu já falei, mas vou repetir aqui, a Miriam tinha uma missão muito importante, que era coordenar, acompanhar todos os investimentos, projetos, assim que o Luiz Marinho assumiu a prefeitura de São Bernardo do Campo. E nós ajudávamos a Miriam pela SRI. Eu disse para o Marinho que eu ia ajudar o Marinho em qualquer situação, mas com o Arthur Quioro como secretário e agora com o Dete também como secretária, essa ajuda é de um prazer enorme, Arthur. Nem todos sabem, mas o Arthur foi decisivo na criação do SAMU pelo então ministro Humberto Costa, que nos dá a honra de estar aqui hoje, no início do governo Lula. Nesses três anos, renovamos e modernizamos o SAMU. Criamos a Força Nacional do SUS para socorrer e apoiar a população em casos de catástrofes e tragédias, como aconteceu há um ano atrás em Santa Maria. Expandimos o SAMU pelo interior. Hoje o SAMU cobre regiões onde moram 140 milhões de brasileiros. As ambulâncias e os serviços são doações do Ministério, mas esse é um serviço que exige a integração dos três níveis públicos. Querido Arthur, você que foi secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, infelizmente sabe que se não fosse a participação exclusiva do governo federal de Lula e Dilma e do prefeito Luiz Marinho, a população de São Bernardo do Campo não teria o SAMU. Querido Arthur, eu que cantei essa bola de você virar ministro no dia 13 de dezembro, ao final da visita da presidenta Dilma àquela obra típica do Humanis Assus, o Hospital de Clínicas Municipal José de Elencar. Hospital para o qual batelei tanto desde o tempo de ministro do presidente Lula. Saio com a consciência mais leve e alegria na alma ao ver que você, a partir de hoje, é a autoridade máxima em saúde do único país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, que tem o compromisso de buscar uma saúde pública universal e gratuita. Arthur, todos nós que defendemos a vida... Arthur, todos nós que defendemos a vida e o SUS, confiamos muito em você. Por fim, em nome da minha mulher, Tássia, agradeço a toda a minha família e amigos. Hoje me despeço de 10 anos de trabalho em Brasília. Volto com muito mais experiência, conhecimento e espírito público para o meu querido Estado de São Paulo. E preparem-se, porque eu volto com o couro mais curtido. Agora vocês vão entender por que a Tereza cantou essa música na entrada aqui. Termino aqui com a mesma frase que enviei aos meus colegas de Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP há 10 anos, professor Silvano Raia. Quando me desliguei do Núcleo de Medicina Tropical da USP e me integrei ao esforço do presidente Lula e da presidenta Dilma de construir um novo país. É um verso de Antônio Nóbrega, um pernambucano tão bem acolhido na minha São Paulo. Me dê licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Muito obrigado, trabalhadores, colegas de Ministério. Em especial, aqueles que muitas vezes ficaram distantes da família, do almoço, do descanso, do fim de semana. Motoristas, cerimonial, gabinete, ASCOM, assessoria parlamentar, assessoria internacional, jurídico, núcleo de informação, os dois gabinetes volantes que são o Felipe e o André Segantin, a Eliane Cruz, que é a chefe de gabinete. Essas são as pessoas que não deixaram esse Alexandre, o chamado abacaxi, nunca desanimar. Obrigado muito pelo empenho, pelas horas investidas e pelas orações de cada um de vocês. Nada disso teria acontecido sem vocês. Obrigado, presidenta Dilma, por eu ter sido ministro da Saúde do meu país. Um grande abraço. Obrigado, senhor presidente. Padilha, está entregando agora ao ministro Arthur Quioro o bóton do Ministério da Saúde. Da mesma forma, na sequência, entregará um presente que registra esse momento importante da vida dos dois. Eu não sabia que presente entregar para o Arthur, então eu escolhi dois presentes. Primeiro é o colete da Força Nacional do SUS. Essa força não existia, nós criamos na gestão do ministério, não tinha nem colete. Esse aqui é o primeiro colete que foi feito, viu, Arthur? Foi nas enchentes do Rio, na primeira semana da Força Nacional do SUS. Muito obrigado. E um outro presente especial, não sei se você vai usar, sinta-se à vontade para usar. Não é a camisa do Corinthians, porque o Arthur Quioro é santista. Eu disse na sexta que eu estava me preparando psicologicamente para falar assim, agora quem dá a bola é o Santos. Não sei se você vai usar, mas pelo menos para lembrar desses três anos da nossa gestão de toda a equipe do ministério, foi com muito carinho que toda a equipe pensou em te dar esse presente. Eu tinha certeza. Entendi. Tá bom. Claro que vou usar. Tem a moda verão e a moda inverno. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro. Sinto-me profundamente honrado com a missão que me foi atribuída pela presidenta Dilma Rousseff. Na carreira de um médico sanitarista, docente de saúde coletiva e gestor público, não poderia haver convite mais desafiador. Trata-se de um momento ímpar em minha vida. Uma oportunidade de servir ao meu país, ao povo brasileiro, em especial à imensa parcela da população brasileira que depende do SUS para garantir a proteção, a prevenção, o tratamento e a reabilitação de sua saúde. Mas, sinceramente, o que mobiliza os meus mais profundos sentimentos neste momento tão especial, o que me agita e instiga, é a oportunidade a mim conferida pela presidenta Dilma de colocar em prática tudo o que aprendi, os sonhos ideais de toda uma vida. Penso, neste instante, em tudo aquilo que poderei fazer, contando com o apoio de companheiras e companheiras de jornada em defesa do SUS e em defesa da vida, que há mais de três décadas, desde que entrei na Faculdade de Medicina, em 1981, compartilham comigo estes mesmos sonhos ideais. Muito do que sou e das escolhas que fiz ao longo da vida, devo à origem simples da minha família e à sólida formação que recebi dos meus pais. Como médico sanitarista e gestor, sou fruto da formação e experiências que vivi. Devo muito à Faculdade de Medicina de Botucatu, onde fiz a minha residência. A forte influência do grande mestre Davi Capistrano no início da minha carreira profissional. Davi está presente, com quem trabalhei em Santos por quatro anos. Aos companheiros Emerson Merri e Gastão Wagner, líderes do Laboratório de Planejamento da Unicamp, onde fiz meu mestrado e busquei elementos teóricos e práticos fundamentais. Devo muito ainda ao professor Luiz Cecílio, meu orientador do doutorado e que se transformou numa referência ética e política, apresentando-me o complexo mundo das organizações da saúde, suas relações micropolíticas e, em particular, a crítica ao mundo gerenciado, que nos dá a falsa sensação de a tudo controlar e que tem aprisionado a capacidade de produzir o novo, de reconhecer o lugar onde, fundamentalmente, se potencializam as mudanças mais consistentes e transformadoras. Destaco ainda a influência sobre a minha informação de profissionais como Gilson Carvalho, Nelson Pereira dos Santos, Carlos Néder. Compartilho esse momento com a minha geração de sanitaristas, oriunda do movimento estudantil, do movimento de médios residentes, do Sotorial Nacional de Saúde do PT, muitos dos quais hoje fazem parte da equipe do ministro Padilha e comigo continuarão a trabalhar. Sou fruto também da militância suprapartidária em defesa do SUS, que me permitiu relacionar-me e aprender com companheiros de diversos segmentos do movimento social, assim como sou fruto também da minha intensa participação nos conselhos de saúde. Trabalhei na gestão do hoje senador Humberto Costa, um grande ministro que plantou, no início do governo Lula, bases sólidas para a maioria das políticas exitosas hoje vigentes. SAMU, contratualização dos hospitais, farmácia popular, Brasil Sorridente, só para citar algumas. Sou produto ainda dos meus alunos, professores, companheiros de jornada, dos companheiros que fizeram ao meu lado nas mais diferentes experiências de gestão que eu vivi ao longo dos 25 anos. E, é claro, do movimento de secretários municipais de saúde, já que presidiu o COSENS de São Paulo por três mandatos em décadas diferentes e sempre tive intensa participação no CONASENS. Sou agitado, inquieto, idealista, adoro desafios. Sou, sobretudo, alguém que acredita que se pode mudar e fazer diferente. Manteremos tudo aquilo que o ministro Padilha vem conduzindo brilhantemente. Mas temos o desafio, e foi essa encomenda mais importante que recebi da presidenta Dilma, de aprimorar ainda mais os processos em curso, de inovar onde for preciso, de ir além. Não assumo o ministério apenas para completar um ciclo temporal. Tenho a missão, que me foi confiada pela presidenta Dilma, extremamente difícil de aprofundar e ampliar o excelente trabalho efetuado pelo ministro Padilha. Aprendi com o meu mestre Davi Capistrano, de quem sou cria, confessa e orgulhosa, que não se pode perder jamais a capacidade de se indignar com a dor e o sofrimento de cada cidadão, de ceder à injustiça. Sei que, às vezes, não é possível mudar, mas jamais deixarei de tentar fazê-lo. Conviver com o Davi, fazer parte do governo do presidente Lula e, ao longo dos últimos cinco anos, compartilhar uma experiência extremamente exitosa de gestão pública com o Luiz Marinho, o melhor e mais qualificado gestor público com quem já trabalhei, fazem-me acreditar que o planejamento e a gestão de uma política pública, como é o caso da saúde, deve sempre priorizar o que é essencial para a produção de um mundo mais fraterno, solidário e saudável. Na convivência com eles, passei a compreender que a ciência, a técnica, a gestão e a política são indissociáveis na produção de uma sociedade melhor. A minha trajetória profissional como médico, gestor público e professor sempre esteve fortemente relacionada com a construção da política pública de saúde, implementando o SUS, que concebo como um projeto ético-político civilizatório, que vai além de uma organização burocrática de organizações e sistemas de saúde. Já estive na gestão do Ministério da Saúde entre 2003 e 2005, como diretor do Departamento de Atenção Especializada, onde coordenei projetos inovadores e de fundamental importância para o SUS. Nunca deixei, após sair do Ministério da Saúde, de acompanhar passo a passo o que veio ocorrendo. Em 2009, quando assumi a Secretaria de Saúde de São Bernardo, atendendo o convite de Luiz Marinho, passei a coordenar profundas mudanças no sistema de saúde, efetivamente implantando as políticas concebidas e pactuadas nacionalmente pelo Ministério da Saúde. O Padilha concebia e pactuava de cá. Nós implementávamos e inovávamos de lá. Uma parceria perfeita. Fui, portanto, ao longo desses últimos anos, um parceiro de primeira hora do Ministério da Saúde, tanto que não me sinto alguém que chega de fora. Vou continuar trabalhando com a excelente e comprometida equipe composta pelo ministro Padilha. Eu, Vécio Miranda, Mozart Salles, Jarbas Barbosa, Carlos Gadelha, Antônio Alves, Fausto Pereira dos Santos, que será meu secretário executivo, continuarão comigo. Os gestores que tiverem garra, dedicação, competência, compromisso e paixão terão todas as condições para a realização de seus sonhos e projetos. E comigo dirigirão, de forma participativa e democrática, os destinos do SUS em nosso país. O que me move para enfrentar problemas, como a mortalidade infantil e materna, ou prevenir e combater o câncer, a dengue, a AIDS ou as hepatites, não é a simples glória de apresentar indicadores mais satisfatórios. O que me move a enfrentar esses desafios é o desejo de produzir mais vida. O mesmo desejo que me movimenta no sentido da organização da rede básica, da ampliação da cobertura da saúde da família, da reorganização dos serviços de alta complexidade. Sim, não são apenas para que as planilhas demonstrem que a quantidade de serviços produzidos ou a cobertura foi ampliada em X%, que mobiliza os meus conhecimentos técnicos e políticos. Minha capacidade de articular os atores implicados na causa e de dialogar com todos os segmentos que me servem de inspiração. Me movo, como disse, pelo desejo de produzir mais vida, de defender a vida e produzir mais saúde, mais democracia e mais liberdade. Terei, entretanto, além dos desafios inerentes à pasta, ao lidar com os complexos problemas do Sistema Nacional de Saúde, que vão muito além da organização da oferta e da garantia de acesso da população aos serviços de saúde, uma missão quase impossível. Substituir e dar continuidade ao excelente trabalho comandado por uma figura tão carismática, comunicativa, especial, gentil, solidária, competente, comprometida e respeitada por todos, inclusive seus adversários políticos. Um craque na política e que se demonstrou também, para a surpresa de muitos, mas não daqueles que o conheciam, um craque na gestão. O meu amigo e companheiro Alexandre Padilha, sem nenhum demérito aos demais ministros que deram sua contribuição, o melhor ministro da Saúde do Brasil. De coração. Tenho absoluta convicção de que se trata de um homem público que terá ainda muitas contribuições a dar ao povo brasileiro na longa vida pública que terá pela frente e que contará desde já e sempre com o meu irrestrito apoio e lealdade. Tenho clareza das diferenças constitutivas das nossas personalidades, mas todos poderão constatar o quanto somos afinados na compreensão dos problemas de saúde do povo brasileiro, na forma de como conduzir a política nacional de saúde e na relação com o conjunto de atores envolvidos. Vou dar continuidade e qualificar ainda mais o programa Mais Médicos para o Brasil, ainda em fase inicial de implementação. Destaco que a criação desse programa foi a medida mais correta, ousada e corajosa já tomada por um chefe de Estado na história da saúde pública em nosso país. E foi implementado pela presidenta Dilma e pelo ministro Padilha, com forte participação de vários outros ministérios e instituições, a partir de uma demanda dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde, entre os quais eu e o meu prefeito, Luiz Marinho. Era essencial sua adoção e só o governo federal poderia liderar essa iniciativa. Hoje, avançamos a passos largos. É só perguntar aos secretários municipais de saúde e prefeitos aqui presentes, aos trabalhadores da própria atenção básica e, principalmente, ao povo pobre, aos quilombolas, aos povos indígenas, aos cidadãos que vivem nos pequenos municípios e na periferia das grandes cidades, o que significa agora ter direito ao cuidado com uma equipe completa, inclusive com a presença do médico generalista. Para quem passa a usufruir de algo tão fundamental que não tinha, faz toda a diferença, faz brotar a esperança em dias melhores e mais saudáveis. Enganam-se aqueles que atribuem o sucesso do programa exclusivamente à chegada dos médicos intercambistas. Outras medidas já vêm sendo tomadas e serão aprimoradas, como ampliação e qualificação da infraestrutura da rede de saúde, abertura de novas faculdades de medicina em municípios que tenham condições seguras e adequadas para tanto, a garantia de vagas de residência para todos os médicos e especialidades de acordo com as necessidades do SUS, a formação de docentes e preceptores em todo o país em escala jamais vista. Uma imensa tarefa que não pode esperar e que é estratégica para o futuro do nosso país. Portanto, ministro Padilha, digo ao povo brasileiro neste instante que o Programa Mais Médicos para o Brasil continua a ter, no novo ministro, um entusiasta e ferrenho defensor. A revolução iniciada com o Mais Médicos vai continuar. Sem perder a noção de prioridade para o Programa Mais Médicos, investiremos também nas demais categorias de nível superior e técnico em especial valorizando a enfermagem e os agentes comunitários de saúde. A educação em saúde e a educação permanente para os trabalhadores do SUS terão centralidade na agência do Ministério da Saúde e buscaremos no MEC e nas entidades de educação em saúde a parceria necessária. Priorizarei a expansão e a qualificação da atenção básica e a estratégia de saúde da família como eixo estruturante do SUS, dando continuidade à implantação da Política Nacional de Atenção Básica reformulada e pactuada na gestão do ministro Alexandre Padilha. Da mesma forma, darei continuidade ao processo de implantação das redes regionais de atenção à saúde, urgência e emergência, cegonha, o câncer de mama e colo de útero, atenção psicossocial, álcool e drogas, saúde da pessoa com deficiência, doenças crônicas. A luta pela prevenção e o controle da dengue, das doenças endêmicas, como a tuberculose e a malária, as DSTs, as hepatites, a AIDS e a infecção pelo HIV serão objeto de minhas preocupações. Podemos e precisamos avançar mais, ainda mais. A transição epidemiológica e demográfica que vivemos, entretanto, nos apontam à necessidade de enfrentar, com a mesma determinação, desafios que não podem ser adiados e precisam ser reforçados. Refiro-me à ampliação das estratégias de prevenção e controle do tabagismo e do uso abusivo do álcool, em particular por crianças e adolescentes. Problemas de saúde dos mais graves em cada uma das cidades do nosso país. Refiro-me à necessária adoção de medidas de controle do sedentarismo e enfrentamento da obesidade em adultos e, em particular, na infância. Da ação de prevenção e controle das violências, no trabalho, no trânsito, nas ruas, nas famílias e contra as pessoas. De políticas destinadas à saúde da população negra e dos povos indígenas. São questões que merecerão, na minha gestão, absoluta prioridade. Tratam-se, entretanto, sem exceção, de ações de promoção e prevenção que precisam ser realizadas sempre, de forma articulada, com outras políticas públicas, com as demais esferas do governo e com a sociedade civil organizada para que tenhamos sucesso. As mulheres, Léo, em nosso país, têm nos ensinado que é preciso romper o silêncio das violências, que é necessário avançar na igualdade, que é possível ser feliz, criativa, em situações de muita diversidade e que toda forma de amor vale a pena e que a família brasileira hoje tem muitos formatos potentes. É esta mulher plural e guerreira que deve estar no centro de nossas políticas para as mulheres. Recebi da presidenta Dilma a missão de implantar uma nova política nacional de atenção hospitalar, que já vem sendo concebida e pactuada pela equipe do Ministério da Saúde, mas que reclama a adoção de medidas estratégicas que permitam virar o jogo, garantindo o funcionamento do hospital em sintonia com a rede do SUS e a produção de assistência de qualidade, eficiente e humanizada à nossa população. Venho de uma experiência concreta de reestruturação do modelo de cuidado hospitalar e sei que isso é possível. Temos que ousar construir novos formatos e repensar a dinâmica do hospital moderno na rede de atenção. A participação dos hospitais filantrópicos nesse esforço será fundamental. Novas modalidades de financiamento, já em curso, modernas e eficientes, que remunerem justamente, mas que garantam a qualidade e a entrega daquilo que foi contratualizado pelo poder público, de forma transparente, precisam ser desenvolvidas, aprimoradas e implementadas. Reconheço a importância estratégica deste setor, compreendendo-o como público não estatal. Para o Sistema Nacional de Saúde, um parceiro fundamental. Precisamos rever com urgência o papel de milhares de hospitais de pequeno porte, públicos e filantrópicos, existentes no nosso país, dando-lhes novas funções assistenciais e sustentabilidade, definidas a partir da realidade de cada região de saúde. Da mesma forma, vamos priorizar o Programa de Internação Domiciliar, o PIDE, dando-lhe consistência em âmbito nacional, à semelhança do que já fizemos com o SAMU. Né, Sola? A desospitalização e o cuidado humanizado aos pacientes crônicos e fora de possibilidades terapêuticas, ainda mais em um país que envelhece em ritmo alucinante e que terá que lidar cada vez mais com os problemas da saúde do idoso e de pacientes crônicos, são fundamentais para resgatar o direito do paciente, do seu cuidador e de seus familiares viverem com mais dignidade e qualidade de vida. Temos um imenso débito, um enorme gargalo no sistema, na área de atenção especializada, em particular na chamada média complexidade. Milhões de brasileiros são submetidos a filas de espera e a um tendimento quando conseguem o acesso pouco resolutivo. A produção de uma política para essa área, Alvescio, é fundamental e inadiável, sobretudo porque a atenção básica, com mais médicos, sofre um rápido processo de expansão e de qualificação e pressionará cada vez mais a necessidade de acesso a esses serviços. Não basta financiar o que já temos, do jeito que temos. Essa área reclamará um intenso debate, qualificado esforço de formulação e de pactuação. Como já disse, o desafio é dar continuidade às ações do Ministério da Saúde com aprimoramento e inovação. Por isso, precisamos aprofundar a modernização gerencial do Ministério da Saúde, agilizar e simplificar os processos de trabalho na administração pública, rever sua estrutura para ampliar a unidade de ação, evitar o retrabalho, simplificar o diálogo com as demais esferas de governo e descentralizar algumas situações, dar mais transparência, ampliar os mecanismos de gestão participativa e poder, assim, planejar e gerir de forma eficiente e eficaz a política nacional de saúde para os próximos anos. É necessário sintonizar a produção de modelos de gestão com os princípios do SUS e da administração pública, capaz de modernizar e viabilizar a administração de serviços de saúde. Hoje, a profusão de arranjos e modelos em cursos, Miriam, trazem riscos de privatização, precarização e apropriação por interesses particulares. Pretendo mobilizar o Ministério, os gestores do SUS, os especialistas em gestão pública, o Ministério do Planejamento, essencial, para a produção de alternativas mais consistentes, buscando, inclusive, uma solução definitiva para os hospitais da Rede Federal no Rio de Janeiro. Quero, desde já... Quero, desde já, explicitar que não abrirei mão de valores, princípios e ideais que forjaram o que sou, como penso a vida, como me conduzi na vida pública, aquilo que me indigna e me mobiliza sempre para coordenar coletivos de gestores e trabalhadores da saúde. É a primeira vez que um ministro sai diretamente do comando de uma Secretaria Municipal de Saúde. Saraiva Filipe e Humberto Costa tinham em seus currículos passagens como secretários municipais, mas foram conduzidos ao comando do Ministério a partir do Parlamento. Não há como deixar de dizer que tenho muito orgulho disso. Sinto e expresso aqui a voz, o coração e a alma de mais de 5 mil secretários municipais de saúde com muitas dificuldades enfrentado com obstinação o desafio de colocar em prática o conjunto de políticas nacionais de saúde. Uma vez que é no município, essencialmente, que elas se materializam e se transformam em processos de cuidado ofertados diretamente aos usuários. Vivi intensamente esse processo ao longo da minha vida, em especial ao longo dos últimos cinco anos. Sei como poucos o que é preciso para implementar uma relação interfederativa entre municípios, estados e união mais leve, respeitosa, que compreenda a diversidade nacional e a necessidade de produzir mais equidade, com mais espaço para a criatividade e a adequação das políticas nacionais à realidade e às necessidades locais. De ouvir os gestores municipais e estaduais, secretários, prefeitos e governadores, assim como os próprios trabalhadores da saúde, na construção da solução para os problemas de saúde. Contarei muito e todo o tempo com o Conasens e o Conas, e quero manter uma relação muito próxima com os governadores, prefeitos e entidades representativas dos prefeitos e prefeitas do Brasil. Gerir o SUS é sempre reafirmar o pacto interfederativo. É inegável, entretanto, que existem áreas muito vulneráveis. Precisamos aprofundar as nossas alianças e rever compromissos. A Alecrim conclama os secretários estaduais para discutirem, em particular, três temas muito relevantes. A política de assistência farmacêutica, principalmente os aspectos relacionados à partilha de responsabilidades entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais quanto aos medicamentos de alto custo. Precisamos vencer a batalha perversa da judicialização para garantir com justiça e equidade as necessidades da nossa população. Temos que nos mobilizar, juntos, contra a incorporação tecnológica à crítica, sem evidências científicas e sem a devida análise de custo-efetividade. Vamos lutar, ministérios, secretarias estaduais e municípios, para reverter essa situação. Aproveito para solicitar aqui o apoio e parceria do Ministério Público, da OAB, do Conselho Nacional de Justiça, fundamentais neste debate. Precisamos, um segundo ponto, avançar em um dos mais complexos desafios para a consolidação do SUS, o estabelecimento de carreiras para os trabalhadores do SUS nos Estados. Temos que encontrar caminhos para a implantação de uma carreira por os profissionais da atenção básica, do SUS, e tenha convicção de que o êxito só será alcançado nessa empreitada com a participação efetiva dos gestores estaduais. Terceiro, precisamos promover a revisão do papel dos Estados. Ao longo dos 25 anos de existência do SUS, os Estados são a esfera de governo que mais vem enfrentando dificuldades em assumir o seu papel. Há aqueles que ainda estão absolutamente consumidos pela administração de serviços hospitalares e ambulatoriais de média complexidade, com prejuízos para a gestão dos sistemas estaduais e das regiões de saúde. Só as secretarias estaduais podem cumprir esse papel tão estratégico de coordenação das regiões de saúde. A mera soma dos diversos sistemas municipais de saúde em uma região, por mais eficientes que possam ser, não produz um sistema regional de saúde articulado e capaz de atender às necessidades de saúde. Queremos apoiar as secretarias estaduais para que possam cumprir suas finalidades. Precisamos encontrar, e para isso conclamo o Conazens e o Conais, um modo menos centralizado e burocrático de operar as políticas nacionais de saúde. Levamos para o papel, imbuídos de muita boa vontade, as melhores formulações, complexas, cheias de boa intenção, achando que uma política disposta numa portaria bem elaborada é capaz de produzir as mudanças que imaginamos. A vida é mais complexa. A produção do cuidado em saúde, no momento do encontro do usuário com as equipes e, muitas vezes, do usuário com um profissional de saúde, exige muito mais do que medidas gerenciais, protocolos operacionais padronizados, instrumentos de acreditação ou seguir os preceitos de uma portaria ministerial. Precisamos reconhecer que é no espaço micropolítico que se dá a verdadeira disputa de modelos assistenciais. É ali que se opera um cuidado melhor ou pior, humanizado ou desrespeitoso, implicado ou descomprometido, qualificado e capaz de prover mais saúde ou produtor de mais dor, sofrimento e morte. Essa concepção mais complexa e desafiadora será a baliza para a produção de novas políticas e a revisão e aperfeiçoamento do que fizermos a partir de agora. Pensar e levar em consideração sempre o mundo real onde se dá o processo de cuidado é a palavra de ordem. A ordem é simplificar, descomplicar, envolver e implicar. Quero menos indicadores cercando a vida, represando e desconhecendo a diferença, esgotando a energia de gestores e trabalhadores do SUS para planilhas intermináveis que nunca são utilizadas. Vamos valorizar a capacidade de cada serviço, município, região, Estado e das próprias áreas do Ministério da Saúde de produzirem, a partir da sua realidade e das diretrizes nacionais estabelecidas de forma pactuada, a contratualização do que precisa ser modificado e aprimorado. Da mesma maneira que são produzidos hoje projetos terapêuticos singulares, vamos trabalhar com a que chamarei por analogia de processos de gestão singulares, onde haja espaço para o encontro das diretrizes nacionais e a produção de novos arranjos localmente estabelecidos a partir da realidade e da possibilidade concreta de mudança. O SUS, após 25 anos, precisa de avanços no seu formato operacional sistêmico. Enfrentaremos o dilema da gestão e operação das regiões de saúde, reforçando e protegendo o papel dos municípios, de todos os portes e dos cerca de 300 polos regionais do país. O Ministério da Saúde deve liderar um processo de consistentes e ousadas mudanças infraconstitucionais, insisto, infraconstitucionais, mantendo-se intocáveis os princípios básicos fundamentais do SUS, explicitados na Constituição Federal. E isso é fundamental para que tenhamos condições de gastar melhor o recurso público, gerir adequado e eficientemente os serviços de saúde, definir e cobrar responsabilidades e produzir mais equidade. Este processo deve ser produzido a partir da escuta e do envolvimento dos diferentes atores que constroem o SUS cotidianamente. E, para tanto, parece-me muito adequado propor desde já o Conselho Nacional de Saúde, espaço privilegiado e essencial para a produção deste debate, que a próxima Conferência Nacional, a ser realizada em 2015, seja o locus onde converjam propostas de aperfeiçoamento do nosso Sistema Nacional de Saúde. Afinal, 2015 será também o momento privilegiado de produzir o PPA e o novo Plano Nacional de Saúde para o quadriênio 2015 até 2018. A União, os Estados e os Municípios vêm alocando cada vez mais recursos no financiamento da saúde. Mas não posso deixar de apontar a insuficiência do gasto público diante do desafio de construir um sistema universal de saúde que atenda aos anseios da população por mais e melhor atendimento. Por um lado, estamos construindo respostas concretas a esta necessidade, como o Programa Mais Médico. Por outro, precisamos, além de gerir cada vez mais eficiência os recursos públicos, avançar no caminho de boas propostas, como a destinação de parcela dos royalties do pré-sal à saúde. Esta é uma tarefa que deve envolver a sociedade brasileira, os governos, o Conselho Nacional de Saúde e o Congresso como legítima caixa de ressonância dos interesses nacionais. Dados da ANS de 2013 mostram o rompimento da casa dos 50 milhões de brasileiros com planos médicos hospitalares, além de outros 18 milhões com planos odontológicos. Não podemos desconsiderar que o Sistema Nacional de Saúde se conforma também pela oferta a significativo contingente populacional de serviços adquiridos a partir de regras de mercado. Não podemos abrir mão da regulação pública deste setor. Isso deve ser feito com determinação e de forma cada vez mais transparente e qualificada, não só para garantir o direito dos beneficiários, mas também nas várias interfaces que esta relação público-privado apresenta com o sistema público. Corporação de novas tecnologias, políticas de promoção, o ressarcimento ao SUS, entre outras. Na base da insatisfação de parcela da população estão as queixas contra operadoras de planos que não garantem acesso, impõem enormes dificuldades burocráticas, negam procedimentos, oferecem serviços apenas curativos e por vezes de baixa qualidade, fazendo que esses usuários acabem também se utilizando dos serviços do SUS. Não é justo que paguem e não recebam em contrapartida aquilo que lhes é de direito. Portanto, pretendo tratar a questão dos planos de saúde como uma agenda central do Ministério da Saúde. O Brasil será ativo também no debate internacional. Na OMS, na OPAS, nos BRICS, temos um papel histórico de cooperação internacional a cumprir. Afinal, são 25 anos de experiência na construção e implantação do SUS que nos permitem refletir sobre os nossos problemas, desafios, acertos e conquistas e que podem contribuir para a reestruturação e aperfeiçoamento dos sistemas nacionais de saúde de países da América Latina, do Caribe e do continente africano, onde cada vez mais nosso país assume um importante papel de liderança em termos de cooperação e parceria. O Ministério tem o mérito de evidenciar a relevância econômica do setor de saúde no país, como o Padilha bem aqui destacou. O sistema de saúde brasileiro, que compreende o SUS e o setor privado, é um dos mais expressivos setores da nossa economia na geração de negócios, de empregos qualificados, de estímulo à competitividade da indústria e de qualificação da gestão dos serviços. Devemos perseguir obstinadamente a materialização dessa perspectiva. Há exemplos do que tem sido feito com as parcerias de desenvolvimento produtivo entre laboratórios públicos e empresas privadas nacionais e estrangeiras de medicamentos e equipamentos médicos. Precisamos pensar estrategicamente o futuro, nossas relações internacionais, o papel cada vez mais decisivo do Brasil no cenário internacional e sua liderança em todas as áreas, na Organização Mundial de Saúde, na OPAS, nos BRICS, na América Latina, no Caribe, na África. A potencialização da capacidade do nosso complexo industrial em gerar autonomia na produção de fármacos, equipamentos e insumos estratégicos para o Brasil, além de gerar mais empregos e renda para a população brasileira. Para que possamos garantir um sistema universal de saúde sustentável, precisamos ter o domínio das tecnologias estratégicas que viabilizem o acesso integral à saúde. Na medida em que fomos ampliando a oferta de serviços a partir do investimento público e privado em saúde, o déficit comercial saiu de 3 para 12 bilhões de dólares, o que demonstra que a política industrial que vem sendo desenvolvida se tornou claramente para o nosso país uma questão de soberania e de saúde pública. Portanto, para que possamos garantir ao povo brasileiro acesso ao cuidado das doenças negligenciadas aos produtos biotecnológicos para o câncer, por exemplo, precisamos fazer uma firme parceria entre as instituições de ciência e tecnologia, os produtores públicos e os empresários que acreditem e desejem investir no Brasil. É importante também avançarmos na consolidação de uma postura cada vez mais coerente da Anvisa com os esforços do governo federal para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. A indispensável ação de proteger a nossa saúde não deve excluir o amparo às políticas de fornecimento da indústria da saúde. Por isso, devemos aprimorar sempre os canais de diálogo com os setores produtivos e perseguir diuturnamente a diminuição dos prazos de análise dos processos que tramitam na agência. O presidente Lula criou o Programa Farmácia Popular do Brasil, oferecendo medicamentos com até 90% de desconto aos brasileiros. A primeira medida adotada pela presidenta Dilma, logo no primeiro mês de seu mandato, foi a criação do Saúde Não Tem Preço, que garante medicamentos de graça para o tratamento de hipertensão e diabetes. A assistência farmacêutica brasileira, cuchada pelo governo federal, não se resume mais a uma receita guardada na gaveta do criado mudo sem que se possa ter garantido o tratamento e essa postura deve e vai continuar. Aumentar os recursos para a compra de medicamentos, incorporar de forma crítica novas tecnologias de saúde e qualificar o processo de assistência farmacêutica são compromissos do governo federal que continuarão sendo tratados com prioridade no ministério. Assumo hoje essa missão, acalentado pelo sonho de podermos, nesses próximos anos, acelerar a construção de uma sociedade sem manicômios. Na minha vida pública... Na minha vida pública, Thelma, o que mais me emociona, o que me fez ter a certeza que vale a pena é quando posso olhar nos olhos de pessoas que passaram 20, 25, 30 anos presos num hospício só porque tinham um sofrimento psíquico e que agora vivem em liberdade. O Brasil tem uma dívida histórica com esses brasileiros e, tenham certeza, nós vamos ajudar a pagá-la. Esta mesma clareza e determinação deve orientar nossas ações para as pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas. Vamos aprofundar e avançar o programa CRA que é possível vencer, construindo todas as alternativas que apontam para um cuidado singular, em liberdade, que ajude as pessoas a reconstruírem suas vidas e não caindo na armadilha fácil daqueles que reatualizam o manicômio e tiram das pessoas sua dignidade. Particularmente nesta agenda, queremos explicitar nosso compromisso com a defesa radical dos direitos humanos. Em 27 anos de profissão e 25 anos como gestor público, nada me proporcionou mais alegria e sensação de dever cumprido do que encontrar andando na rua, sorrindo e felizes, ainda que seus rostos e corpos tenham sido indelevelmente marcados pela cronicidade e perversidade dos métodos utilizados nos hospícios, os ex-moradores que passam a viver livres nas residências terapêuticas. Viver com saúde e liberdade, ser protagonistas de nossas próprias vidas, é um direito de cada um de nós, independente de cor, sexo, orientação sexual, ser portador de deficiência, de transtorno mental ou qualquer outra situação. simplesmente porque somos seres humanos, somos cidadãos. Temos uma política nacional de saúde mental e de álcool e drogas muito bem concebida. Produzimos em São Bernardo do Campo uma experiência profundamente exitosa e referencial ao longo de cinco anos. O mérito que tivemos, com total apoio do prefeito Luiz Marinho e do governo municipal, já que tem sido uma experiência intersetorial, foi o de implementar, implantar em toda radicalidade, a política nacional de saúde mental e de autodroga, conduzidas pelo Ministério da Saúde, conduzido pelo governo da presidenta Dilma. Não abrirei mão de conduzir e aperfeiçoar essa política como uma das prioridades da minha gestão, porque sei que é possível mudar a realidade sem trancafiar e restringir a liberdade. Os governos têm uma grande responsabilidade na consolidação das políticas públicas, mas estas só sairão de fato do papel e responderão aos anseios da população se formos capazes de construir um processo verdadeiramente participativo. Socorro! O primeiro compromisso é seguir no fortalecimento do Conselho Nacional de Saúde e de todos os conselhos de saúde do país, para que usuários e trabalhadores possam participar cada vez mais ativamente na condução do SUS. O segundo é de realizar, junto com o Conselho Nacional de Saúde e todas as forças políticas em defesa do SUS, em 2015, o maior, mais produtivo, a maior, mais produtiva e representativa Conferência Nacional de Saúde. E popular. E popular, acrescentado. O desafio é consolidar o que está bom e não ter medo de reinventar novos caminhos para garantir esse princípio fundante do SUS. Reafirmo o nosso compromisso de mantermos uma agenda aberta aos movimentos sociais, garantindo o diálogo na diferença. Quero aqui render honras aos profissionais que trabalham no SUS, trabalhadores e trabalhadoras do SUS. A saúde brasileira não existe sem vocês. Assim, buscarei uma relação franca e aberta, uma parceria de verdade. Para isso, quero aperfeiçoar e valorizar ainda mais os canais de diálogo com todas as categorias profissionais que constroem o maior sistema de saúde pública do mundo. É preciso que a sociedade brasileira encontre no profissional, no trabalhador e na trabalhadora, a presença solidária e comprometida de um trabalhador cidadão. De nossa parte, da parte do Ministério, ratificamos esse compromisso de diálogo frequente, buscando entender as necessidades desses trabalhadores e trabalhadoras e construir conjuntamente com as entidades representativas as respostas efetivas. Quero agradecer, fazer uma saudação especial a todos os companheiros e companheiras que nos assistem lá da Expo GEP, que estão, desta forma, participando diretamente em tempo real dessa solenidade de posse do nosso querido amigo Alexandre Padilha, transmitindo o cargo a mim. Mas eu quero agradecer mais uma vez em público o convite da presidenta Dilma. Vou honrá-lo com dignidade e determinação. Quero também agradecer o apoio de muitas outras pessoas, inclusive daquelas que aqui hoje não podem estar conosco e que eu não terei oportunidade de declinar. Em especial, quero agradecer aos meus pais, à minha esposa Rose, aos meus quatro filhos aqui presentes, ao prefeito Luiz Marinho, a todos os companheiros de São Bernardo do Campo, de governo e da Secretaria de Saúde, ao ministro Padilha, novamente, e a toda a sua equipe, que vem me ajudando nesse processo de transição e que continuarão a conduzir comigo o ministério daqui para frente. Estão fazendo transição deles para eles mesmos. Aos deputados e senadores, com quem passaria a ter intenso, respeitoso e produtivo convívio, pois precisamos do apoio do Congresso Nacional para viabilizar nossos projetos, aos demais atores que compõem o SUS. Gostaria de reafirmar o meu compromisso com a defesa da vida, com a defesa do SUS e o seu contínuo aprimoramento. Teremos sempre presente a necessidade de gerir de forma ética e transparente os recursos públicos. Defendo que a sociedade deva lutar pelo seu fortalecimento, lutar pelo fortalecimento do SUS. Afinal, o SUS é um patrimônio, um marco civilizatório para a produção de uma sociedade mais saudável, justa e solidária. Mas é preciso lembrar que se trata de um projeto ético-político em disputa. Não está dado. Tenho a convicção de que no comando do Ministério da Saúde teremos um militante do SUS e, acima de tudo, um gestor comprometido com a implementação do programa de governo da presidenta Dilma. Nesses dias, entre o anúncio do meu nome pela presidenta Dilma e a posse, muitas pessoas de diferentes segmentos me procuraram ou escreveram dizendo como achava importante um ministro vindo da gestão municipal onde os conflitos e os desafios da construção do SUS são tão intensos, tão vivos. Quero aqui dizer a vocês que tenho o meu compromisso, o compromisso da nossa equipe de buscar, para além do peso cotidiano da máquina, aumentar cada vez mais a nossa escuta, o nosso acolhimento, reconhecendo as diferenças. Por fim, eu faço um convite. Não, um convite não. Na verdade, uma convocação para que cada um de vocês, onde estiver, seja parte deste imenso, apaixonante e necessário o movimento de construção de um SUS comprometido com a defesa da vida. Estaremos juntos. Esse é o compromisso do governo da presidenta Dilma. Esse é o meu compromisso. Você acompanhou a cerimônia de transmissão de cargo de ministro da Saúde. O médico-sanitarista Arthur Quioro é o novo ministro e assume o lugar de Alexandre Padilha, que ficou três anos à frente do Ministério da Saúde. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.